Olá pessoal do Táticas de Sucesso, tudo bem? A dica de hoje é do mercado imobiliário e ela já vem de muito tempo atrás quando o Sr. John Templeton disse que o momento de maior pessimismo é o melhor para comprar e o de maior otimismo é o melhor para vender. Então aproveita a estabilidade do mercado, a economia do país e vá atrás do seu imóvel. Esse é o momento mais flexível das construtoras em negociação, de forma de pagamento. Às vezes o imóvel dos seus sonhos, você não conseguiu comprar há um tempo atrás, está disponível agora. Então vá atrás, procure as construtoras, procure um corretor credenciado e invista no seu sonho. Invista no que você sempre sonhou. Imagina se pudesse voltar à década de 60 e comprar em boa viagem, quando era um lugar que não tinha nada. Hoje é o exemplo da Reserva do Paiva, que é um bairro planejado, que ainda está iniciando e você ainda consegue negociações muito boas para um lugar que ainda está em início de projeto. A dica de hoje é essa. Aproveite. Música Música